Saudações, cripto-anarquistas, cypherpunks e demais amigos da criptosfera. Sejam bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é sobre o AES, Advanced Encryption Standard, ou Padrão Avançado de Criptografia. O que é isso e o que isso tem a ver com criptomoedas? Pois bem, o AES é um algoritmo de cifra, talvez o algoritmo mais utilizado no mundo, cifra simétrica, quer dizer que nós temos uma chave e nós usamos essa chave para cifrar e decifrar, a mesma chave. E o que ele tem a ver com criptomoedas? Para começar, o AES serve para um outro algoritmo chamado CryptoNode. Ok? Algumas criptomoedas utilizam o CryptoNode, entre elas a Monero, ok? Então, por que é interessante estudá-lo? Estudar esse algoritmo? Por conta do CryptoNode, né? E o CryptoNode, ele tem uma coisa interessante, que ele é resistente a ASICs, ok? Porque justamente utiliza, numa das etapas, o algoritmo AES, ok? Vou deixar todos esses links aí para quem quiser se aprofundar, não é o foco do nosso vídeo aqui, tá bem? Mas, o que mais que dá de fazer com o AES? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no BIP38, BIP38, né? Então, você tem lá uma chave de... uma carteira lá de Bitcoin, uma wallet de Bitcoin, e aí você cifra a sua chave privada com BIP38. Porra, debaixo dos panos, o que que é utilizado? Esse carinha aqui, ó, o AES, ok? E outra coisa, você tem uma hard wallet aí, uma ledger, muito provavelmente ela utiliza também esse algoritmo aqui. Na nossa hard wallet, para quem não viu, pode voltar e ver os vídeos aí no canal, onde eu mostro uma das etapas de fazer uma hard wallet, nós utilizamos o algoritmo AES. Então, é um algoritmo muito utilizado aí, muito interessante. Estudar as etapas dele, aqui a gente vai ver superficial, né? Mas estudar as etapas dele é bem interessante, principalmente para quem conhece uma pessoa, que ela, por ter estudado muito esse algoritmo aqui, conseguiu otimizar em 40%, ok? 40% uma criptomoeda, a mineração de uma criptomoeda que utilizava justamente o CryptoNote, né? Pois bem, então, vamos lá ao algoritmo, né? Nós vamos aqui fazer uma visão superficial. Eu vou utilizar aqui o livro do professor Christoph Parr, ok? Comprem o livro, para quem quiser. Vou deixar aí na descrição o link da Amazon, não ganho nada com isso, mas é um professor excelente, ok? Referência em criptografia. E essa apresentação aqui, esse vídeo, é inspirado em algumas aulas que eu assisti do professor Christoph Parr, algumas aulas que eu assisti com o professor Marco Aurélio na Unicamp, algumas aulas que eu assisti lá em Portugal, alguma coisa de estudo pessoal também, eu gosto bastante de estudar esse algoritmo, né? Então, aqui, no livro do professor Christoph Parr, ele fala que o AES é utilizado em várias coisas, ó, no Wi-Fi também, tá? No Wi-Fi, utiliza o AES. Nas suas telecomunicações, mesmo no seu telefone, utiliza o AES. Ele está em todo lugar, tá, esse algoritmo. Até quando a gente, por exemplo, aqui, o HTTPS, tá? No SSL, a gente utiliza o AES também. Esse algoritmo é muito, muito importante, né? Um algoritmo de cifra. Então, vamos lá, né? Vamos dar uma olhada aqui superficialmente no nosso algoritmo, né? Para começar, como é que foi que esse algoritmo surgiu? Eu tenho aqui um material também, ó, em português, que eu traduzi, que eu escrevi para o meu TCC, né? Então, esse algoritmo, ele surgiu depois do antecedente dele, chamava-se DES, ok? E a chave do DES era muito pequena, né? E o DES, assim, esse algoritmo DES, o processo de criação dele foi um pouco esquisito. Porque, como é que o DES foi criado? A NSA simplesmente pediu, olha, IBM, nós precisamos de um algoritmo de cifra, façam aí. E aí, eles fizeram o algoritmo, opa, tá aqui o algoritmo, quem quiser pode usar. Uma coisa meio fechada, assim. E a chave do DES era muito pequenininha, muito pequenininha, e tinha lá um byte de... um byte lá de paridade e tal. Enfim, o DES foi quebrado, tá? Por uma FPGA chamada Copacabana, quebrou rapidinho o DES, então tudo que estava cifrado com o DES ficou vulnerável. O que foi feito naquela época? Olha, enquanto a gente está elaborando outro algoritmo, o que vocês fazem? Vocês utilizem o triple, o triple DES, o DES triplo, né? Vocês cifram três vezes com o DES, utilizando chaves diferentes, né? Então, cifram com uma chave, outra chave, outra chave, três vezes até... E assim, você estava protegido, conseguia utilizar o mesmo algoritmo, né? Porque isso também foi uma questão para manter as coisas compatíveis, os dispositivos compatíveis. Perfeito. E aí, o NIST, que é o... é o Inmetro lá, americano, né? Ele fez um concurso. Olha, nós precisamos fazer um concurso aqui, quem quiser participar é livre, tá? Quem quiser participar, submetam aqui. Nós queremos um algoritmo, tá? De cifra. Quais os requisitos desse algoritmo? Ele precisa cifrar em bloco, né? Em bloco de 128 bits, de 16... ou seja, 16 bytes. O que que é isso? Ele pega de... você tem um arquivo lá de 1 giga. Ele vai pegando, separa esse arquivo em vários bloquinhos de 16 bytes e vai cifrando caixinha por caixinha dessas aí. Legal. E aí tem também três tamanhos de chave que ele suporta, né? 128 bits, 192 e 256 bits. Esses eram alguns dos requisitos, né? Alguns dos requisitos para o concurso AES, né? Então, é conhecido como concurso AES. Esse concurso que houve lá. E, olha só, o concurso foi promovido em janeiro de 97, né? Pelo NIST, né? Justamente o Argo Americano. Eu acho que foram submetidos cerca de 50 propostas. Só 15 dessas foram selecionadas, tá? E... então era algo bem difícil, tá? E outro requisito também era que o AES, ele tinha que funcionar bem em hardware. Ou seja, ele tinha que rodar rápido, né? Porque eles queriam que... Criar dispositivos de hardware que rodassem rápido, né? E, inclusive, se você utilizar um processador moderno, você tem uma instrução no seu processador lá, no i5, no i7, eu não sei que processador você usa. Tem uma instrução lá, AES, que roda muito rápido, né? Então é algo já dentro do seu processador, já tem todo esse algoritmo que a gente vai ver aqui, né? Então foram submetidos 15 projetos, 15 candidatos e só sobrou 5 finalistas, né? Foi um concurso, né? E aí, à medida que houve esse concurso, as outras equipes iam quebrando os algoritmos uns dos outros, iam melhorando e tal, até que sobraram 15 e depois só sobraram 5, né? Esses 5 finalistas são conhecidos como finalistas do concurso AES, né? AES finalistas. E desses 5 só foi selecionado um algoritmo, que foi o nosso algoritmo HINJAEL, né? HINJAEL, não sei pronunciar. Aqui, ó. HINJAEL, né? Esse nome aqui vem dos criadores, ó. HINJAEL e JOHN DAMON, né? Enfim, é daí que surgiu esse nome. E olha só quanto tempo demorou, ó. 97, passou 97, depois passou um ano, agosto de 98. Aí em 2 de outubro do ano 2000, né? Foi selecionado e só em 26 de novembro que foi publicado mesmo com padrão de criptografia, sendo que o NIST ainda mudou um monte de coisa. Então, foi algo muito mais diferente do DES, né? O DES, olha, me faz algoritmo aí. O AES, não. Foi meio que um espírito, assim, do código aberto, né? Olha, vamos fazer um concurso aqui, vocês vão disputar, vamos fazer uma seleção natural, né? Tem que ser código público, todo o processo é público. Tem que explicar tudo do algoritmo, de onde é que veio essa equação, de onde é que veio isso, de onde é que veio aquilo. Porque também o DES era uma coisa meio obscura, assim, né? Tem lá uma parte que nós vamos ver aqui, chamado S-Box, né? Que no DES ninguém sabe como é que a IBM fez aquilo, as pessoas achavam que tinha uma backdoor. E no AES, não. No AES tem uma explicação de onde é que vem tudo, 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 tudo. Então, aqui, eu estou lendo esse meu texto aqui, né? Para servir como guia, né? Mas vocês podem se aprofundar depois aí em casa, tá? Vamos aqui a nossa visão geral, né? Como eu já disse aqui, o AES como uma caixinha, ele tem um input de 128 bits, output de 128 bits. Ou seja, blocos de 108 bits. Isso aqui é o tamanho da informação que entra e a informação que sai, né? O bloco, né? É o que ele trabalha. Ele trabalha com um conjunto de 16 bytes. Se tem um arquivo de 1 giga, ele vai pegar 16 bytes, 16 bytes e vai pegando. Se tem um arquivo menor que 16 bytes, ele pega 16 bytes e preenche isso, né? Ele faz um padding, ele faz um preenchimento, né? E se tem um arquivo quebrado também, que tem lá 30 bytes, ele vai fazer 32 e os outros 2 bytes ele vai preencher, né? E aí as chaves, ó, o key aqui, ó, o k é o k-vend key. E aí, três tamanhos de chave. Na verdade, esse projeto aqui, o RINGILE, ele é muito sofisticado, ele suporta outros tamanhos de chave, ele é extremamente flexível, né? Mas o padrão mesmo, publicado pelo NIST, ele suporta três tamanhos de chaves, né? E, então, top secret seria essa 192 aqui, né? A 128, ela, daqui a pouco com os computadores quânticos vai ser possível atacar essa de 128 aqui, que vai cair pela metade isso aqui, né? Mas a de 192 ainda vai ser considerada segura. Isso é muito importante, pessoal. As chaves, meio que dita a validade do texto que você está cifrando. Você está cifrando um texto com qualquer algoritmo, dependendo do tamanho da chave, você tem uma data de validade. Daqui a 50 anos, esse negócio vai ser quebrado, né? Vai... a computação vai aumentar. Então, você tem que pensar muito nisso. Enfim, no AES, a gente vai ver aqui que existem rounds, rodadas, né? E essas rodadas são ditadas pela quantidade de bits da nossa chave, né? Então, aqui, nós temos uma chave de 128 bits, uma chave de 16 bytes, uma chave de 24 bytes e uma chave de 32 bytes, né? E a quantidade de rounds é de acordo com o tamanho da nossa chave, tá bem? Então, isso aqui é o nosso algoritmo AES, numa visão bem alto nível, tá? Olha aqui, ó, notem aqui, ó, que tem uma rodada, ó, e ele tem algumas etapas, que nós vamos ver aqui com detalhes essas etapas. Então, entra aqui o plain text, texto plano. Essa tradução, texto plano, não está muito certa, não lembro qual que é a tradução mais adequada, mas... Vamos chamar aqui de texto plano, mas é melhor falar texto claro, talvez, tá? Texto claro é o texto normal, sem cifrar, tá? Então, ele tem as etapas aqui, ó. Key Addition Layer, ok? Camada, camada de adição de chave, uma tradução aí. Substituição de byte, byte Substitution Layer. Shift Rows, Mix Columns, Key Addition Layer de novo. Aí, vai fazendo isso aqui várias vezes, várias vezes, ó, dez vezes, né, com a chave de 128 bits. E aí, até chegar lá na última, e aí nós temos o texto cifrado, né? O que é interessante ver lá na última? A última rodada, ela muda. Na última rodada, nós não temos essa etapa aqui, ó, Mix Columns, ok? Ou seja, mistura de colunas, né? A gente vai saber por que que chama mistura de colunas, Shift Rows, nós vamos ver tudo isso em detalhes aqui, já já. Tá bem? Então, isso aqui é o nosso algoritmo AES, de uma forma bem alto nível. Então, esse aqui é o algoritmo principal, né, ele tem essas quatro rodadas aqui, ó. Key Addition, byte Substitution, Shift Rows, Mix Columns. Depois torna a repetir, e na última não tem o nosso Mix Columns, tá? Uma coisa muito interessante aqui dessas rodadas. Aqui, ó, Key Addition começa já com Key Addition, né? O que que é isso? Em paralelo a esse algoritmo aqui, existe um algoritmo de gestão de chave, o gerenciamento de chave. Ele vai pegar a sua chave e vai derivar ela, e cada rodada ele usa uma chave diferente. Isso aumenta a segurança do algoritmo. Então, se a sua chave é 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 15, né? De 0 a 15, né? Nós temos 16 bytes. Cada rodada ele vai fazer uma transformação, ele vai mudar essa chave e vai usar essa chave. Então, na primeira rodada aqui, ó, ele já pega e pá, já tem um Key Addition ali. E na última também. A gente chama isso em criptografia de Key Whitening, ou limpeza de chave, branqueamento de chave, limpeza de chave. Porque você troca a chave da memória, então, é como se esse algoritmo aqui todo ficasse encapsulado. No início aqui tem um Key Addition, no final também tem um Key Addition. Então, se, sei lá, tentarem recuperar isso da memória, já é outra chave. É algo bem sofisticado. É algo bem sofisticado. E em criptografia nós também temos dois conceitos interessantes que eu vou passar aqui, chamado confusão e difusão, ok? Essa parte aqui do algoritmo, Shift Rows e Mix Columns, provê difusão. E essa parte aqui, Byte Substitution, provê confusão. O que é isso? Nessa parte aqui, Byte Substitution, como o nome já diz, nós vamos substituir bytes, né? Então, nós temos uma substituição. Então, se você já olhou alguns outros algoritmos de cifra aí mais simples, se você substitui uma letra por outra, um algoritmo que substitui uma letra por outra, ele está fazendo uma confusão. E uma difusão é uma permutação, é um embaralhamento, né? Então, aqui você substitui uma coisa por outra, e aqui você faz um embaralhamento, tá bem? Por isso que é confusão e difusão. E um algoritmo bom, ele tem essas duas etapas. O algoritmo bom de cifra, o algoritmo simétrico, ele é uma rede de confusão e difusão. Confusão e difusão, confusão e difusão. Substitui os nossos símbolos e embaralha eles, né? Substitui e embaralha, substitui e embaralha. E quando você tem essas duas coisas, você tem um algoritmo bem robusto, bem seguro, né? Então, nesse livro aqui, ele dá uma introdução a uma coisa muito interessante chamada Galois Fields. Galois, são corpos de Galois, né? Porque nós trabalhamos aqui nesse algoritmo com uma matemática diferente. Nós temos uma matemática diferente para a gente poder operar essas coisas. Então, existe uma área da matemática chamada grupos, anéis, corpos finitos, corpos primos. É a área que estuda isso, né? Na teoria dos corpos, principalmente. E qual que é a ideia aqui? Nosso byte, ele pode ter 256 elementos diferentes, né? Um byte vai de 0 a 255. Então, isso é um corpo de Galois, um corpo finito. Porque você não tem conjuntos infinitos de 0 a infinito. Você tem conjuntinhos ali que tem só de 0 a 255 possibilidades. E aí, a matemática como você trata isso é um pouco diferente. A soma, a multiplicação é bem diferente da matemática convencional. Ok, pessoal. Explicando assim, dessa forma, fica um pouco difícil de entender. Então, nós vamos fazer aqui o uso de um recurso, que é uma animação que eu achei na internet. Vai estar disponível. Vou deixar todos os links sempre na descrição, né? Então, aqui nós temos a nossa caixinha aqui, ó. Que é o RINJIL, ok? Nós temos aqui o nosso texto claro. O texto claro entra, sai o texto cifrado. E nós temos aqui a nossa chave, né? Nossa chave é que vai ditar como o texto claro vai ser trabalhado. Beleza. Vamos aqui lembrar que nós temos uma matriz chamada Estado, State. E nós temos aqui também outra matriz que é a nossa chave, né? Neste caso aqui, a nossa chave é de 16 bytes, né? Os 128 bits. Lembrando que o S tem três tamanhos de chave. 128, 192, 256. Então, aqui nesse exemplo, é uma chave de 128. Então, esses bytes aqui, ó. Cada quadradinho é um byte. Dezesseis bytes. Tenha atenção nisso aqui, tá? Dezesseis bytes é o tamanho do bloco, tá? E o tamanho da chave pode ser dezesseis bytes, pode ser 24 ou pode ser 32, né? Então, aqui tem formato de byte. Cada caractere aqui é um nibble, né? Que corresponde a quatro bits. E o AES, ele trabalha aqui a nível de byte, né? Ele opera nesses bytes aqui. E aí, uma piada aí, uma piada nerd, é que o que os criptonarquistas querem? Os criptonarquistas querem privatizar o estado, né? Eles querem privatizar o estado com a chave privada, né? Então, privatizar a matriz aí de estado. Isso aqui é a matriz importante para o algoritmo, né? Onde é que é a memória... A matriz com que o algoritmo vai trabalhar ali, né? Ele vai trabalhar com essa matriz aí. Bem, vamos lá. Então, beleza. Matriz para o processo de cifração ou decifração. E a chave vai alterar essa matriz aqui, né? Ele está falando aqui que a chave vai para o algoritmo de gestão de chave. É como se tivesse dois algoritmos. Um de cifragem e decifragem. E um de gestão de chave, né? A gente vai ver isso. E esses algoritmos meio que correm em paralelo. Beleza. Vamos ao processo de cifração na nossa animação. Lembrando que nós temos as etapas, as funções, as funções principais do AES. Que são elas? ADD Round Key, Subbytes, Shift Rows, Mix Columns e também o ADD Round Key. Então, eu falei que no caso de uma chave de 128 bits, nós vamos ter 10 rodadas. Chave de 192 bits, 12 rodadas. O que são essas rodadas? É a quantidade de vezes que nós vamos aqui cifrar o estado ou decifrar o estado. Se estiver cifrando ou decifrando. Notem aqui a chave. A chave vai aqui no ADD Round Key. Logo no início, o State está bem aqui. Logo no início, antes de fazer qualquer coisa, ADD Round Key. Depois, substituição de bytes, Shift Rows, Mix Columns, ADD Round Key. Faz isso aqui nove vezes. E na última, não tem o Mix Columns. Por que não tem o Mix Columns? Porque você quebra a linearidade do algoritmo, né? Se o algoritmo fosse todo igual, ia ser mais fácil quebrar o algoritmo. Mas, opa, lá no final, você dificultou para o atacante lá, o cara que quer quebrar analiticamente. Quer quebrar esse algoritmo matematicamente. Transformar isso aqui tudo em equação. Ir lá para a lousa e quebrar. Você dificultou o trabalho do cara aqui, porque não é tudo igual. Então, mais uma coisa aí. Mais um pepino aí para o cara que quer quebrar o algoritmo. Você quebrou a linearidade aqui. Beleza. Então, vamos ao processo de cifração. Vem o State. O que acontece com o State? Vai lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, nove vezes, ok? Na última, sem Mix Columns, por isso que está separado aqui. E aqui é o nosso texto cifrado. Entrou o State, virou o texto cifrado. E esse texto cifrado aí, só com a chave você consegue descobrir, decifrar. Beleza. Vamos agora ver cada uma das etapas do nosso algoritmo AES. Lembrando que ele é uma rede de confusão e difusão. Então, a primeira etapa é a etapa de subbytes. O que é a etapa de subbytes? Muito simples. Vamos pegar um byte aqui e substituir por outro. Essa substituição, no caso do algoritmo desse, não existia uma explicação. No caso do AES, existe a explicação, que eu não vou dar em detalhes aqui. Eu vou passar muito por cima da parte matemática do algoritmo. Por isso que o nome do vídeo chama-se Introdução ao Algoritmo AES. Porque se eu fosse explicar toda a matemática, o vídeo teria cinco horas de duração. Mas isso aqui é uma operação matemática, é uma inversão. Só que já está tudo pré-calculado. Em vez de você calcular tudo de novo, toda a inversão é uma função que é custosa para o computador. E é custosa de quebrar também. Por que existe essa parte aqui do S-Box? Para você impedir que o algoritmo seja quebrado analiticamente. Você tem uma coisa aí diferente. Só que em vez de você calcular tudo isso todas as vezes, você já pré-calcula todas as possibilidades. E o que a gente faz? A gente substitui. Primeiro nibble, né? Isso aqui é um byte. Primeiro nibble, linha. Segundo nibble, coluna. Opa! Então já está tudo pré-calculado aqui, para o byte 19, digamos assim. A inversão dele, o inverso dele é o D4. O que eu faço? Substituo, porque essa etapa é a etapa de confusão. Então vamos substituir símbolos por outros símbolos. No caso bytes, vamos substituir por outros bytes. Fazemos isso com todos os 16 bytes da nossa tabela de estados. E bola para frente. Então já chega substituindo o negócio para poder complicar o negócio, complicar o algoritmo, o trabalho de decifragem. Então aqui nossa matriz de estado, ela está atualizada agora. Ela já passou por subbytes. Vamos agora ao Shift Rows. O que é o Shift Rows? Se você sabe aí um pouco de inglês, é muito simples. Vamos rotacionar. Porque agora nós estamos na etapa de difusão. E na etapa de difusão nós fazemos permutações. Então a etapa de confusão, substituição. Etapa de difusão, vamos rotacionar o negócio. Beleza, rotacionamos aqui. Rotaciona zero. Aqui um, dois e três. Perfeito. Bola para frente. Mix Columns. Essa parte é muito interessante. Então aqui nossa matriz de estado atualizada. Devidamente substituída. Devidamente rotacionada. Vamos agora ao Mix Columns. E no Mix Columns nós pegamos a coluna. Mix Columns. Coluna. E fazemos uma multiplicação. Essa parte é muito interessante. Eu vou mostrar depois uma parte da fundamentação matemática disso. Mas você aí que lembra da aula de matemática. Seu professor lá do ensino médio ensinando matrizes. Para que eu vou usar matrizes na vida? Está aí uma aplicação de matrizes. Então nessa etapa existe uma multiplicação. Só que é uma multiplicação a nível de polinômio. Isso aqui são polinômios. Esse 0,1. Onde é que vem esse 0,1, 0,2, 0,3? Isso aqui são polinômios. E aí nós multiplicamos esse polinômio por outro. Isso aqui também é um polinômio. Esses bytes representam polinômios. Então existe toda uma parte matemática pesada. Que eu não vou entrar aqui. E aí nós multiplicamos. Lembrando que uma matriz 4 por 4 multiplicada por uma 1 por 4 dá 1 por 4 também. Então aqui tem a parte multiplicada. Devidamente multiplicada. E nós substituímos. E fazemos isso com todas as colunas. Agora a nossa matriz de estado está aí. Depois de ter passado por mix colunas já está toda multiplicada. E essa parte aqui eu vou explicar mais adiante. Mas essa parte aqui provê difusão. Uma permutação. E por último, né? Ou por primeiro, porque essa etapa aqui, o ADD Round Key, é bem frequente no nosso algoritmo. O que nós vamos fazer? Nós vamos... Até agora nós só fizemos operações de substituição. Nós rotacionamos, multiplicamos, né? Mas e a nossa chave privada? A nossa chave, onde é que vai a nossa chave? Nessa etapa aqui. Nessa etapa nós pegamos a nossa chave aqui, ó. Essa matriz aqui é a nossa chave. De 128 bits, né? Por coincidência, o tamanho do bloco é 128 bits. E o que nós fazemos? Pegamos a primeira coluna de cada. E XOR, né? Quem se lembra aí da operação XOR? Quem não sabe, assistam o vídeo do One Time Pad, tá? Tá aí na descrição, vou colocar também um vídeo aí que eu fiz aí no canal. Então, lembre-se do algoritmo One Time Pad, que eu falei que é a cifra inquebrável. É a cifra inquebrável, mas tem vários problemas. Pois é. Só que, pra tentar roubar um pouco dessa segurança do One Time Pad, nós fazemos uma operação XOR aqui, ó. Fazemos um mini One Time Pad no nosso AES. Então, nós pegamos a nossa chave privada, o nosso algoritmo de estado ali, né? A nossa matriz de estado e XOR, né? 0,4 mais A0, A4, né? Isso aqui já teria que ser feito assim, não dá de fazer de cabeça, né? Mas é pra tentar roubar um pouco da segurança do algoritmo One Time Pad que nós fazemos esse XOR aqui. Mas não para por aí, não. Porque essa chave aqui, ó, essa matriz de... Essa matriz aqui da chave privada, ela muda cada rodada. Nós estamos aqui numa rodada só do AES. No caso dos 128 bits, tem 10 rodadas ainda. Então, fazemos ali o XOR, 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 OK? E depois... E depois nós fazemos isso 10 vezes, né? Ó, tem todas as rodadas aqui, ó. Depois de subbyte, substitui, faz isso aqui 10 vezes, OK? 10 vezes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Lembrando que a última não tem mix columns, né? A última não tem mix columns. Nós vamos dar uma olhada agora e ali depois o nosso output, né? Que é o nosso texto cifrado, né? Então, é... Pra quebrar isso aqui é uma trabalheira, né? Por isso que esse aqui é um dos algoritmos mais seguros que existem hoje, tá bem? Ali nosso cifrtext. Vamos dar uma olhada agora na parte do algoritmo de gestão de chave. Se vocês se lembram bem, a cada rodada a chave muda, né? Então, entrou com essa chave aqui, ó. Começa com essa chave aí. Nós pegamos ali, ó, última coluna, rotaciona, depois aproveita a mesma tabela de subbytes, a mesma tabela de subbytes. Quando vocês olharem o código do AES, é bem fácil achar essa tabela aqui. Vai lá, substitui, depois faz mais um XOR. Opa, o que é esse R-com aqui? Isso aqui é uma tabela já pré-definida no AES pra gestão de chave, tá? Então, isso aqui é o que vai digitar como a chave vai ser... Como é que a chave vai ser alterada aí nessas dez rodadas. Então, ó, XOR, XOR, XOR e substitui, faz isso outras vezes. E aí vai dar a nossa chave aqui, ó, da segunda rodada. Ah, da primeira rodada que já começa com o key whitening, né? Então, a gente não usa a chave original. Isso é muito interessante. A gente não usa a chave original. Já começa com uma chave derivada. E depois faz isso com todas, né? Vou passar aqui, porque isso aqui é... Então, faz isso com todas as chaves. Então, essa parte aqui de gestão de chave é muito importante. Porque não usa a mesma chave. Então, se tiver um malware, sei lá, e ele estiver tentando roubar a chave da memória, ele vai ter que fazer isso muito rápido. Porque isso aqui... Todas essas etapas aqui, essas dez rodadas aqui, ó, demora milissegundos pro seu processador aí, pro seu i7 executar. Ele executa todas essas rodadas aqui, ó, subbytes, shift rows, mix columns, depois ele faz a gestão de chave, faz todas essas operações aí, ó, multiplicação de matriz e tal, em questão de milissegundos. Ele faz isso dez vezes em questão de milissegundos, com seus dezesseis bytes. E isso aqui pra dezesseis bytes. Se você tem um arquivo de um giga, ele vai fazer essa etapa milhares de vezes, milhões de vezes, né? Então, chegou aqui o nosso vindo, a nossa animação. Vou deixar aí na descrição essa animação. Tá bem? Então, eu vou voltar aqui pro meu documento. Olha só, lembrem só, aqui, nosso algoritmo aqui de cifragem, e nosso algoritmo de gestão de chave, ele já pega a primeira chave aqui e já transforma, né? Então, toda rodada ele vai transformando. E a última também, tá? Por que a última também? Porque se o cara, opa, terminou de executar o algoritmo, vou lá na memória e vou pegar o restante da chave pra ver se eu tento quebrar. Já mudou a chave. Já mudou. Então, tem aí o texto cifrado. Vou deixar esse texto aqui também, tá? Eu utilizei isso aqui no meu trabalho de conclusão de curso. Ah, essa parte aqui é bem interessante, já é um pouco da parte matemática. Entra nessa parte de corpos finitos, grupos, anéis, o que que é isso? Aqui a gente utiliza uma matemática diferente, que eu não vou entrar em detalhes. Tem nesse documento aqui, tem no documento aqui do Christopher Parr também, tá? No livro do professor Christopher Parr, explica essa etapa aqui de uma forma bem detalhada. Eu vou deixar um livro aí na descrição do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, tá? É um livro gratuito, então posso compartilhar ele à vontade. É um livro gratuito. sobre corpos finitos. Mas, resumidamente, assim, bem resumidamente, nosso byte, ele tem 256 possibilidades, de 0 a 255. Então, isso é um corpo finito, né? Pensem que isso é um corpo finito. Eu não tenho elementos infinitos de 0 a 1 milhão, eu tenho 0 a 255. Então, a operação de multiplicação, a operação de soma, é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. E aqui tem também uma explicação sobre corpos primos, né? Que no caso do AESA, a gente utiliza um corpo primo. Então, sempre que vocês olharem essa anotação aqui, ó, GF, vem de Galois Fields, ok? Corpos finitos. E tem toda uma fundamentação. Imagina que eu multiplico dois elementos. Sei lá, o 200 e 200. Vai dar um número maior do que o que cabe nesse corpo finito. Então, eu tenho que reduzir. Aí tem um polinômio redutor. E aí tem toda uma matemática que explica como fazer essa operação, aqui, ó, de redução, tá? E aí, aqui também tem a explicação daquela matriz lá, aquela matriz que vocês viram, 0,1, 0,2, 0,3. Vocês vão ver o que são aqueles elementos, tá? Então, para quem se interessar aí em entender um pouco mais a matemática, eu vou deixar esse texto aqui. O que eu queria mostrar para vocês, ó, etapa de subbytes, o que eu queria mostrar para vocês é a etapa do MixColumns, né? Etapa do MixColumns. Então, essa aqui é a nossa matriz, né? 0,2, 0,3, 0,1. Isso aqui corresponde a polinômios, ok? Correspondem a polinômios. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. A difusão. O que é a difusão? Esse único elemento aqui, esse único elemento, ele altera vários elementos para frente, tá? Porque vocês se lembram lá que quando vocês multiplicam uma matriz, tem que multiplicar e tal, e aí vocês vão somando. Então, um único elemento aqui, um único bit aqui, ele interfere numa porrada de bits aqui. Então, é isso que é... Isso é um efeito em criptografia chamado efeito cascata, ou efeito avalanche, avalanche effect, que é um único bit altera uma porrada de bits. Então, é... Isso é muito interessante. Isso é uma... Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui uma difusão, né? Uma permutação, um único elemento altera um monte de elementos. É meio que uma difusão mesmo. Imagine um jato d'água, assim, espalhando para tudo que é lado, uma luz, assim, espalhando para tudo que é lado, uma difusão mesmo. Pensem em física um pouco. Difusão de luz, assim, é mais ou menos esse sentido. Uma única coisa altera várias, assim. E a confusão é a parte da substituição, né? Lá nos subbytes. Então, ó... Os bytes aqui, ó, 0, 1, 0, 2, 0, 3, correspondem aos polinômios 1, x, x mais 1. Então, tem uma matemática bem pesada nisso aqui. Não tem nada assim por acaso. Ah, esse 0, 2 aqui foi alguém que colocou arbitrariamente. Não, existe toda uma fundamentação matemática. Essa... Esse polinômio redutor, Esse polinômio redutor aqui também existe uma explicação. Na verdade, existem vários polinômios redutores, tá? Mas esse aqui foi escolhido, um professor meu falou, que foi escolhido porque ele era o primeiro de uma lista lá, eles pegaram o primeiro da lista. De repente, pode existir um polinômio mais eficiente, mas no caso do AES já está padronizado. Esse aqui é o nosso polinômio redutor. Bem... Eu acho que era isso. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa aqui para passar para vocês. Ah, tem isso aqui, ó. É uma história em quadrinho, tá bem? Uma história em quadrinho aqui que conta a história do AES, tá? Vou deixar aí na descrição, também é legal. Ao invés de vocês verem um chato aí na internet falando no YouTube, vocês podem ler uma história em quadrinho. E outra coisa que eu ia mostrar é que existem vários ataques já no AES, existem ataques... Timing, side-channel, attack. Ataque de canal lateral, tem um monte também. Mas tem um ataque interessante, que é o seguinte. Lá no nosso algoritmo AES, os rounds não são proporcional... O número de rounds não é proporcional ao tamanho da chave. Por exemplo, na chave de 128 bits, nós temos 10 rounds. E na chave de 256 bits, que é o dobro, nós temos 14 rounds. Então, opa, tá faltando aí uma quantidade de rounds aí, né? Então, eu não sei se isso é proposital ou não. Eu não sei. Eu acho que é proposital para enfraquecer o algoritmo. Mas o fato é que o... O AES-256, ele é... Ele... Existe um ataque que torna ele mais vulnerável que o AES-128. Por conta da quantidade de rounds. A quantidade de rounds não é proporcional. Eu considero o AES-192 o mais seguro. Por... Considero assim, por conta de algumas coisas que eu já li, né? É meio engraçado isso. Então, tamanho, nem sempre é documento. Tamanho, é... Nem sempre mais é melhor. É... Existem ataques que, no caso do AES, o AES-256, já tem vários ataques nele. É... Não sei se isso é proposital ou não. Mas eu gosto aí de usar o AES-192. Tá? Uma coisa que faltou nesse vídeo, que eu vou explicar num vídeo futuro, são modos de cifra, ok? Então, é uma coisa bem importante. É... O que eu tinha para passar nesse vídeo era isso mesmo. É mais uma introdução mesmo, assim, bem simplória, numa linguagem bem simples. Se tiver algum matemático aí, um criptólogo, computeiro, que trabalha com isso, com criptografia, me desculpa, não é a minha intenção aqui explicar o algoritmo, assim, em nível de detalhes. Eu até pulei aquela parte ali de corpos finitos. É... A intenção desse vídeo é mais servir como introdução, despertar curiosidade. Vou deixar referências aí, quem quiser se aprofundar. Leia o livro, porque o livro, o livro é melhor, sabe? O livro vai ter coisas lá que eu não... E leia esse documento aqui também, ó, o FIPS, que esse aqui é a publicação original, tá? Ó, do NIST, tá? Publicação original do NIST. E esse aqui é um algoritmo feito pelo governo, tá? Não sei até onde isso é bom, né? Na verdade, eu não gosto nada disso. Eu acho que os algoritmos de criptografia deviam ser feitos pela comunidade, mas isso é algo que requer muito estudo, né? Vocês viram aqui que foi um concurso. Então, eu não sei se a nossa civilização está nesse nível ainda da comunidade. Não é igual o software livre, tá? Não é igual fazer um... Fazer um software lá de edição de documentos e tal. Criptografia não é brincadeira, pessoal. Exige... Exige muita matemática, muita coisa. Mas eu recomendo que vocês olhem esse documento aqui. Nesse documento tem... Explica lá de onde é que surgiram essas equações malucas aí. Essas... É... para escrever aquela parte do meu TCC, ó. É uma cópia aqui a parte da multiplicação, tá? Então, eu recomendo que vocês leiam isso aqui quem quiser se aprofundar mais, né? Quem não quiser... Quem não quiser, eu acho que esse vídeo é suficiente, sei lá. Mas é bem interessante como esse algoritmo funciona. Tá bem? Por esse vídeo é isso. Se você não é inscrito, se inscreva aí, dê um like nesse vídeo. Dá trabalho, tá? Fazer vídeos assim. E até o próximo. Até a próxima. Nós vamos começar a ver alguns vídeos, assim, de criptografia, tá? Eu quero voltar mais... Falar ainda alguns algoritmos que é utilizado no Bitcoin, mas eu tinha vontade de fazer um vídeo sobre o AES. Eu gosto bastante desse algoritmo. Tá bem? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho